Buenas animais! Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus Whatsapps e se inscreva no canal. Então, vamos à notícia! Bom, vou começar vocês falando que uma das coisas que terá novo na nova temporada, eles vão alterar as armas do cofre, que são aquelas armas que são do Bad Company 2 e são do BF3, que elas estão disponíveis também para jogar nos mapas e nos módulos do 2042. Por exemplo, a EK, a M16, a P90, armas assim. Essas armas vão ganhar skins no jogo agora, para elas ficarem com um visual mais semelhante com o 2042, com as armas do jogo. Vocês podem ver aí uma pequena amostra de como elas ficarão com skins. E também, visando a parte do equilíbrio no jogo, que a galera quer jogar com essas armas do portal, mas acham que as armas do 2042 são mais fortes, eles vão tentar dar uma equilibrada nessa situação. que é colocando miras, colocando acessórios, pentes, empunhaduras, canos, silenciadores, correspondentes ao 2042, nas armas do portal. Então, elas receberão esses acessórios, eles vão começar colocando nas SMG e nas assaltos, se não me engano, e depois, ao longo da temporada, eles vão colocar nas outras, porque algumas, elas não têm o design da arma, não têm a possibilidade de botar essas coisas, eles precisam ajustar um pouco a arma, para que seja possível colocar esses acessórios nas armas. Eles acham que isso vai equilibrar o jogo, como eu já disse, para a galera que gosta de jogar com essas armas, e ainda se sente prejudicado. Eu, como jogo Battlefield desde o BF1, eu não joguei o BF3, o Bad Company, o BF4, só experimentei eles depois de muito tempo. Eu não tenho memória afetiva dessas armas, eu não gosto de jogar com elas. Até acho que elas são bem fortes, mais fortes do que elas deveriam ser, por causa que são armas velhas, armas antigas, com design antigo, é a mesma coisa de pegar uma arma atualmente na vida real, que é muito antiga e querer combater com uma arma moderna. Por mais que ela mate do mesmo jeito, ainda assim a eficiência não é a mesma. E no jogo eles, é natural, eles tentarem equilibrar, porque afinal de contas é só um joguinho. Então tem que ter um equilíbrio. Mas, eu acho que eles fazendo isso, colocando acessórios, se colocarem mais munição, colocarem empunhadura, e ajustarem as armas do portal, elas vão acabar ficando mais fortes do que as armas que são do jogo. E eu acho isso uma perda de tempo. A minha opinião é mais ou menos essa. Eu acho isso uma perda de tempo, porque eles deveriam estar buscando energia para melhorar a performance do jogo, podiam estar gastando energia para criar conteúdo novo para o 2042, do que estar trabalhando em conteúdos de BFs antigos, sendo que o portal é um fracasso. Quase ninguém joga no portal. E não é só na América do Sul, na América aqui, é na Europa, nos Estados Unidos, é só você entrar ali no portal, você consegue ver servidores por regiões, do mundo todo, e não tem quase ninguém jogando no portal, quase ninguém gosta daquilo ali. Então, uma pequena fatia do público de Battlefield gosta do portal. Ou seja, eles estão desperdiçando energia em algo que não fez sucesso, em algo que pouquíssima gente quer. É só a gente ver hoje em dia, nos lobbies, que pouca gente joga com as armas do portal, até com as mais fortes. Então, seria muito mais agradável, para o mundo do Battlefield, a DICE seguir em frente. Seguir em frente, continuar um trabalho no progresso do 2042, no progresso da franquia, e esquecer o passado. Os BFs antigos fizeram sucesso naquele tempo, e ficaram lá. Quem quer jogar lá, aqueles BFs antigos, é só ter acesso ao jogo e jogar. Tanto que o portal é uma amostra, que ter acesso no portal, não mudou muita coisa. Certo? As pessoas não querem jogar lá. Porque se quisessem, eles poderiam estar jogando lá, estaria lotado de gente. esa perayo, o bar falado de Kaiço, não mudou muita coisa. Mas casos ainda... que o portal, eu velho, eu falo... que ficaram lá, eu venho!